E aí, vamos a onde? Estamos na mansão da Grove Vamos aí, vamos conhecer a mansão da Grove, nem avisamos Que chique, né? Nem avisamos nada, deixa eu pegar o endereço no Coleles aí Fala que é pizza, rapaz Fala que é treinador de pizza Pizza Hut Pizza Hut, qual foi o pedido? 3.722 Não, tá errado, amigo É o Toguro, cara Gorgonoid, Lelis Abra aí, ô vacilão Essa voz aí, você não engana ninguém, não, pô É o tiozinho do Baldinho É o dono, pô Eu que sou o dono da Grove, cara É o puro Caralho, não, isso não tá como, tio É a pizza Essa foi E eu ver a Lelis Invadir uma mansão da Grove aqui, galera Pega a visão Banheira Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá Quarto Olha o tamanho desse quarto, velho Acho que tem alguém aqui E aí, pai Só bater numa? Tô vendo Peguei no flag, né O quartozão aqui é grande, hein Guarda-roupa tá tendo, hein Ó, o dono da Grove acaba de descer aí, ó Postou aí, pai da casa? Bora Não, lá não tem muita coisa não E aí, pai? Outro quarto aqui Dois quartos Será que o banheiro aqui que vem? Outro quarto aqui, mas acho que tem alguém dormindo Quarto pra caralho, velho Dois quartos Não só é grande, hein Acho que daqui é outro quarto Lá pra cima é uma sala de Uma sala de vídeo Acho que aqui ficavam as câmeras, né De vídeo Tem até um monitor aqui Aqui é a sala, galera Sala grande, né Acho que aqui é a garagem O tamanho da garagem A garagem é grande, hein Caraca Acho que o cara O antigo dono aqui Colecionava Carrinho da Hot Wheels Churrasqueira Tem um superiço no nosso O que que é isso? Boluzão Só boluzão A piscina aqui Caraca Olha o tamanho Então essa é a mansão Das growth É da growth, galera Fico muito feliz aí Dos CEOs, né Dos proprietários Falar que a mansão da Aromba Foi inspiração pra eles Foi uma Uma parada que deu certo A nossa mansão, então É inspiração até pra empresários Até pra empresas Fico muito feliz de isso estar acontecendo Olha o tamanho, velho Parece que o antigo dono aqui Colecionava Joias Cadê a coisa aqui? Isso aqui era pra guardar Joias, ó Caraca Mano, que casa gigante, velho Enorme Então Garaginha Cabe gente pra caramba Conteúdo pra caramba Será gravado aqui Acho que aqui é pra fazer reunião de negócios Então Fico muito feliz Nação Aromba Ser referência Tá sendo referência Tá sendo inspiração Né? Acho que a Max Titânio também tá Fazendo uma Uma casa Né? E tudo Se inspirado aí na Mansão Aromba Muito feliz Inspiração Não tem nada de cópia não Cada um Tudo se inspira Eu me inspirei Em outras casas De outros youtubers Me inspira até hoje Los Grandes Loud São inspirações Brakeman Né? Então É isso Top Fazer foto de capa Já Fazia tempo que eu não ia Na laje Fazia muito tempo Não digo um mês Mas algumas semanas Minha vida tá tão restrita Academia Dieta Dieta Cardio Academia Academia Dieta Cardio Motivação Canal Edição Que eu não Não tinha tempo de prestigiar Esse Nascer do sol Né? Essa minha laje Nossa laje Hoje a Mansão Aromba Não é uma Uma particularidade só minha Não é só meu Olha que legal Olha que bacana Um projeto nosso De uma brincadeira nossa Olha a estrutura Que se tornou Olha Onde a gente chegou Growth Supplements Uma empresa Uma das maiores do Brasil Uma que mais apoia o esporte Tá na laje Da Mansão Aromba Hoje eu tava com os donos Os CEO Os cara Os pica do bagulho Né? Nossa idade Tem a minha idade aí Menos de 30 anos Com mentalidade de Leão Né? Tão leão que tá com a gente Né? Ajudando a divulgar o esporte Ajudando a levar a musculação Pra outro patamar Anos atrás eu nunca imaginei Em estar no mesmo time Que o Felipe Franco Nunca imaginei Nunca imaginei Ser patrocinado Por uma empresa Nunca imaginei Ter uma laje De uma mansão Sabe? Nunca imaginei Sempre que ser amigo Do Giga Sempre E hoje ele é um dos meus melhores Amigos Hoje o Felipe Franco É um dos meus melhores amigos Não é colega Não é só um colega de trabalho Um colega de YouTube Não São pessoas que eu confio São pessoas que confiam em mim São pessoas que eu consigo trazer em casa Pessoas que eu passei final do ano Com o Felipe Franco Passei Alguma temporada em Ohio Com o Giga São pessoas que estão junto com a gente Né? Passei com o Zona da Growth também Estou muito feliz Né? De realizar Esse evento aqui hoje Será uma live No canal da Growth Suplementos Às 18 horas Se você ainda não é inscrito Se você não conhece a Growth Suplementos Vai lá no Instagram deles 50 dias Falou Valeu por vaporar o esporte Valeu por ajudar o esporte Valeu por incentivar o esporte Chamado musculação Eu estou muito feliz Hoje Acabei de gravar um motivacional Para o canal da Mansão Maromba Acabei de gravar uma Uma ideologia rápida Que eu vou falar para vocês Falei do sol Que é o mesmo sol que brilha para você Que é o mesmo sol que brilha para todos Falei da rua Que era de barro Hoje é de asfalto Mas o sonho mudou O sonho realizou Falei Dessa visão que eu tenho aqui Que eu não Eu falo de mansão Da Guarujá Mansão aqui Mansão ali Mas eu não troco a minha mansão Por nada nesse mundo Eu vou lutar com unhas e dentes Para estar aqui A gente fala de mudar Mudar Vamos fazer o teste agora Estou correndo atrás De uma mansão Mas Não quero mudar daqui Eu gosto daqui Eu amo aqui Minha maior felicidade É morar no mesmo lugar Que eu nasci no mesmo ambiente Está tranquilo Quando eu comecei a postar Que eu não estou recebendo mais ninguém em casa Está mais tranquilo Realmente Eu não estou recebendo Pessoas em casa Então está mais tranquilo Estou Tranquilidade total Contratei uma pessoa Para ficar orientando aqui na rua Nos horários específicos Então estou muito feliz Muito feliz De ver esse sol Olha isso Olha isso Olha esse sol Olha essa estrutura E ver que foi criada De um sonho E ver que foi criada De uma Sabe De uma ideia Ver que pode Você pode A sua ideia Pode se transformar Em algo físico A sua ideia Pode se transformar Em uma Realização Só depende de você É um motivacional Chato É isso e aquilo Mas eu fiz E o que aconteceu Não sou pastor Não venho do curso Só sou um cara Que venceu Transformou A ideia Em Físico Hoje somos Uma referência Em mansão Galera se inspirando Na gente Acontecendo A mansão Growth Mansão Casa dos campeões Da Max Titânio Está se inspirando Na gente Falei com o Cariani Que está se inspirando Olha lá o seu Jair Seu Jair é Seu Jair Fala seu Jair Olha lá o Jair O Jair está ligeiro Olha o Jair Olha o Jair Olha o Jair Seis horas da manhã Está bem Jair? Olha lá o Jair Então é isso Estamos arrumando Jair Vai ter festa hoje Como que é? Já Está legal a torneira É Seu Jair que arrumou Nossa torneira Ali aqui Está bom Jair Está bom Jair Está bom Jair Jair que arrumou Nossa torneira Aqui Oi Seis horas Vai ter live Eu fico muito feliz Você vai estar convidado Está bom Fico muito feliz Do seu Jair Não moldar Com a gente Porque a maior dificuldade Na vida É você crescer É você evoluir E ter pessoas que Te admiram por isso Porque para apontar o dedo E falar o erro Falar Ah esse cara roubou Pô esse cara é Correria Seu Jair sempre aperta Minha mão todo dia E fala Mano Você é um vencedor Eu oro por ti Você precisa Olha que legal Seu Jair é um evangélico E ele sempre fala Você é um vencedor E eu oro por ti Você é um vencedor E eu oro por ti Olha que frase bonita De se dizer De se repetir Você é um vencedor E eu oro por ti Você é um vencedor E eu oro por ti Olha que frase bonita Olha que frase Olha que empatia legal Então Eu oro por ti Você é um vencedor Que frase bonita Do Seu Jair Assinado By Seu Jair Estão 6 horas da manhã Fazia um bom tempo Que eu não vinha na laje É um motivacional Para você aí Você pode Meu irmão Transforma a tua ideia Na prática Realize Confia em você Mude Hoje Olha isso Tem nosso site Aí disponível Olha essa blusão Olha essa calça Acredite velho Você pode E aí E aí E aí E aí Obrigado.